Tem alguém que está chorando por você nesse exato momento e eu vou te contar quem é, inclusive com letra inicial. Respirar fundo, se concentra. Quem é esse alguém que está chorando por você nesse exato momento? Por que chora? Espiritualidade, eu vejo a sua luz, a sua vitória. De alguma forma a sua vitória... Ah, essa pessoa não queria a sua vitória, mas não adianta, não se atrasa quem está predestinado a vencer. A inveja, na verdade, machuca mais ao invejoso do que ao que é invejado, embora possa causar danos ao invejado. Mas o maior dano é causado ao invejoso, porque ele já entra na condição de derrotado. Meus amigos e amigas, parece que você está com o ex dessa pessoa. E por isso, essa pessoa chorou. É por você, mas não porque quer ter você, mas por uma situação que envolve você e um ex relacionamento dessa pessoa. E ela pode ter visto algo, ou... Você está ali no bolo, não é diretamente... Você não era um problema passado para essa pessoa até entrar nesse foco. Nessa questão de ser envolvimento com eles, tá bom? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vem com a gente. Temos um B, J, Z, O, G, I. Aí está, meus amigos e amigas. Se você puder nos ajudar deixando seu like, compartilhando o nosso conteúdo, agradecemos. Nosso trabalho é desenvolvido único e exclusivamente online, coletivo e gratuito. Cuidado com fakes. Em hipótese alguma, realizamos tiragens pagas ou contatos individualizados. Por meio de aplicativos de troca de mensagem. Fique atento, fique alerta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.